O Papa Francisco recebeu nesta segunda-feira no Vaticano o presidente russo, Vladimir Putin. O encontro durou 35 minutos e os dois líderes conversaram com a ajuda de um intérprete na biblioteca da Santa Sé. A delegação russa era formada por 10 pessoas, entre elas o ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Francisco e Putin defenderam durante a reunião uma saída negociada para o conflito na Síria. O presidente russo aproveitou o encontro para agradecer a carta do Papa, enviada por ocasião da reunião no G20 em São Petersburgo, que pediu uma solução pacífica no conflito do país árabe. Os chefes de Estado também abordaram a vida da comunidade católica na Rússia e a contribuição fundamental do cristianismo para a sociedade. Após o encontro e um gesto simbólico para manifestar a comunhão entre as igrejas católica e ortodoxa, o presidente russo e o sumo pontife se beijaram alternadamente uma imagem da nossa senhora de Vladimir. Putin deu à reprodução uma das três imagens mais conhecidas da Rússia como presente ao Papa. Em retribuição, Francisco presenteou o presidente russo com um mosaico representativo dos Jardins do Vaticano.